Oi gente, estou doido com vocês, de volta aqui com mais um vídeo no canal E hoje eu vim mostrar pra vocês, gente, como é que está a minha Maria sem vergonha Ou beijinho Gente, essa plantinha eu trouxe ela lá do sítio E ela acabou, pra mim, tinha morrido, tá gente? Pra mim eu já tinha perdido a plantinha Ficou um tempinho aí dentro do vaso, mas eu não plantei nada no vaso que ela estava E de repente ela começou, gente, a brotar de novo E ela veio com tudo, gente, com muitas flores Olha só que coisa mais linda essa flor Muito bonita mesmo, gente Quando eu vi, acordei que vi a plantinha com um monte de florzinhas Ah, eu fiquei tão feliz Primeiro porque eu já vi ela desenvolvendo, né? Já estava crescendo, as folhinhas aparecendo, os galhinhos E depois, gente, veio essas flores E ela está toda, né, querendo colocar mais Tem mais botões aqui pra abrir, olha só Tem aqui embaixo Eu tenho uma folha aqui na frente Tem aqui Tem esse aqui E, gente, ela é bem delicada, olha só Essa aqui é toda vermelhinha Tá? Mas ela, a maioria são assim Pintadinhas Vermelhinho com branco, olha só E, gente, praticamente eu esqueci ela aqui fora, né? No vasinho E ela me surpreendeu, tá? Não fiz muita coisa não A terra já estava preparada Só que ela acabou Pra mim tinha morrido, né? Ou tinha perdido a plantinha E ela agora me surpreendeu, né? Que esse monte de florzinha pra sair Se desenvolveu bastante Tá bem bonita E eu vim trazer essa planta pra vocês, tá, gente? Aproveitando o vídeo hoje Vou mostrar também uma plantinha Como eu falo, nem sempre as coisas são flores Nem tudo são flores Tem uma plantinha minha aqui Que eu compartilhei com vocês, né? Fazendo o replante Que foi a minha flor de maio E, gente, ela está Na verdade, eu não sei o que aconteceu com ela Então eu vou mostrar pra vocês E se vocês souberem aí O que aconteceu com essa plantinha Deixa aqui nos comentários, tá, gente? Pra eu estar aí recuperando A minha flor de maio Vamos lá ver como é que ela está Aqui, gente, está a minha flor de maio Eu, quando eu plantei ela aqui, né? Já tem, eu acho que, gente Um mês Eu acho que não chega até isso E assim que eu plantei Demorou um tempinho Começou a sair, gente Folhinhas novas As pontinhas são todas de folhinhas novas Só que hoje, gente Quando eu cheguei, né? Eu estava achando ela que estava Meia caída Eu achando que é porque Ela já estava crescendo mais E já estava começando a ficar pendente E hoje eu vim olhar mais de perto Essa plantinha E fiquei chocada com o que eu vi, gente Não sei o que aconteceu Com a minha flor de maio Eu vou só mostrar pra vocês Pra vocês terem uma ideia Eu fui topar aqui nessa minha plantinha E alguns galhos estão soltos, gente Soltou Olha só Esse daqui mesmo, gente Ele está solto Não sei o que aconteceu Olha aqui a pontinha Dele Não sei se foi formiga, gente Que comeu aqui essa Essa plantinha Não tem Não sei Essa está solta, gente Esse daqui também está solto Olha só Aqui está machucada Olha E ela não estava assim, gente Aqui também está solto Gente, é muito triste isso Olha só Tudo com folhinhas novas Está vendo? Não entendi, gente Está muito estranho isso aqui As que estão em pé Essa daqui, gente Olha só Deixa eu pegar aqui Essa daqui Esse galho aqui maior Está Bem grandinho Opa Também com folhinhas Saindo E olha só Como é que está aqui Na sua raiz Olha só Eu acho, gente Que essa folhinha também Vai acabar Caindo, tá? Não sei Olha só Tem coisinhas aqui Quebradas, gente Aqui, ó Só está em pé Esses dois galhinhos aqui Só O restante, gente Está Caiu, né? Esse aqui Está pelo 3 Eu não sei o que fazer Eu estou vendo Que ele está mudando Até um pouquinho A corzinha aqui Olha só Estava bem viçosa, gente Essa minha plantinha Estava Como vocês podem notarem Mesmo Estava saindo um monte De folhinhas novas E de repente Eu chego Encontro assim Gente Não sei Eu tenho a impressão Que é formiga Não sei bem Se é formiga Porque eu não estou Visualizando nenhuma Por aqui Eu vou fazer o replante Dela de novo Eu vou colocar Esses galhinhos Que estão aqui no chão Que estão aqui em cima Da tábua Vou colocar de volta Aqui Vou replantar E vou ver O que vai acontecer Com ela Se ela vai se desenvolver Ou não Eu vou estar trazendo Ela aqui para vocês Tá? E é isso, gente Vocês sabem O que está acontecendo Com a minha flor de maio Gente, se vocês souberem Por favor Deixem aqui nos comentários Eu ainda não pesquisei Porque eu acabei de ver E vim mostrar para vocês Mas eu vou pesquisar O que pode ter acontecido Com essa minha flor de maio Tá? Vou pesquisar mesmo E quem sabe Eu trago um outro vídeo Falando um pouco dela Mais para vocês Falando o que aconteceu E se eu vou conseguir Recuperar essa plantinha Tá? Gente, se vocês gostam Desse tipo de conteúdo Aí Esqueceu de deixar o like Deixa o like Por saber que realmente Você gosta do conteúdo E eu trazer mais Assim para o canal Que é novo por aqui Se inscreve, tá gente? E compartilha o vídeo E para quem não me conhece Gente, eu sou a Juciva Do canal Jublandas E sejam todos Bem-vindos aqui Tá? Vou ficando por aqui, gente Mostrando para vocês Como é que está Minha plantinha Minha flor de maio E vou Fazer esse replante De novo, né? Para ver o que é que vai dar E vocês fiquem aí Me seguindo, tá gente? Me acompanhando Para estar vendo O desenvolvimento Não só dela Como das minhas Outras plantinhas, tá? Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau